Música 2010 começa com mudanças no Ministério Público Estadual. Na última sexta-feira, Samy Barbosa Lopes foi empossado procurador-geral do Ministério Público Estadual. A solenidade contou com a presença do governador Bill Marques. Quero aproximar o Ministério Público ainda mais da população. Com essas palavras, Samy Barbosa foi empossado como novo procurador-geral do Estado na última sexta-feira. O novo procurador tem 13 anos de carreira e foi escolhido em lista tríplice apresentada pelo Ministério Público ao governador Bill Marques. Durante a solenidade, o governador falou sobre a satisfação de ter um procurador-geral que dará continuidade ao trabalho que foi realizado pelo anterior com compromisso e seriedade. O Samy está assumindo nesse momento em que é o último ano do meu governo. Mas eu acredito também que é o início de uma nova fase. O Acre caminha por uma economia de baixo carbono e a conclusão desse governo, nesse ano 2010, ele conclui uma etapa muito importante, que começou em 99 com o Jorge. A posse do Samy significa a consolidação desse trabalho, a consolidação de um trabalho em que as instituições do Acre participaram ativamente. Samy Barbosa fez parte do grupo de procuradores que lutou para pôr fim ao crime organizado no Estado do Acre e que junto à sociedade conseguiu fazer justiça. O novo procurador prometeu estreitar o relacionamento da instituição com as comunidades mais distantes e prosseguir com o trabalho realizado pelo antigo procurador. Esse momento ele é repleto de simbolismo. Representa uma nova geração no Ministério Público, que está chegando ao cargo mais alto da instituição. Eu penso que significa também o coroamento de uma carreira dedicada ao combate ao crime organizado no Acre. Um capítulo da história do Acre que se encerrou recentemente. Esse é um momento repleto realmente de simbolismo para a história do Acre.